e nasa revela data e horário em que asteroide pode atingir a terra e a nasa agência espacial americana revelou detalhes de um possível encontro da terra com um asteroide conhecido como 2009 jf1 o corpo rochoso com mais de 130 metros e força de mais de 250 mil toneladas poderá atingir o planeta no dia 6 de maio de 2022 a 5 horas e 12 minutos os cálculos foram feitos por cientistas da nasa responsáveis por detectar e acompanhar a trajetória de novos corpos celestes identificando seu grau de risco para o planeta o 2009 jf1 foi detectado a cerca de 12 anos as hipóteses de um asteroide realmente atingir a terra são de 0,0 26 por cento ou simplesmente uma em 3.800 segundo dados fornecidos pela agência espacial americana com base na escala de palermo que calcula o risco de cada asteroide conforme diferentes parâmetros pela rota não é possível saber o local exato em que o asteroide irá cair o 2009 jf1 está na categoria de objetos próximos à terra o termo refere-se a qualquer objeto como asteroides em que sua órbita está próxima à terra este corpo rochoso que deve passar a 45 milhões de quilômetros da terra as observações de 2009 foram remedidas reduzindo consideravelmente as chances de o impacto estima-se que tenha mais de 130 metros de diâmetro tem um arco de observação muito curto de 1,2 dias e não é observado desde 2009 em 6 de maio de 2022 espera-se nominalmente que esteja a 30 milhões de quilômetros da terra mas tem uma região de incerteza de mais ou menos 23 milhões de quilômetros com uma classificação de escala palermo de menos 4,41 para entender melhor 0,0 26 por cento ou simplesmente uma chance de impacto em 3.800 em resumo este asteroide é real e e ele vai passar pela terra o corpo rochoso foi observado poucas vezes desde o seu descobrimento em 2009 com isso as agências espaciais possuem poucos dados matematicamente as chances dele cair na terra são de 0,0 26 por cento ou simplesmente uma chance em 3.800 portanto as chances são muito maiores de apenas passar pelo nosso planeta e como divulgamos em outros vídeos em se tratando de astronomia e corpos rochosos tudo são probabilidades o meteoro de chelyabinsk na rússia em fevereiro de 2013 em uma manhã rotineira com muita gente trabalhando ou indo ao trabalho também entrou nesses cálculos e acabou caindo e sabemos a história e também o de tungusca também na rússia em 1908 a queda provocou uma grande explosão devastando uma área de milhares de quilômetros quadrados a grande cratera e de evidências diretas do objeto que teria causado a explosão levou a uma grande quantidade de teorias especulatórias sobre a causa do evento naquele momento apesar de ainda ser assunto de debate segundo os estudos mais recentes a destruição provavelmente foi causada pelo deslocamento de ar subsequente a uma explosão de um grande meteoro um fragmento de cometa a uma altitude de 5 a 10 quilômetros da atmosfera devido ao atrito de de reentrada diferentes estudos resultaram em estimativas para o tamanho do objeto variando em torno de algumas dezenas de metros estima-se que a energia da explosão está entre 5 megatons e 30 megatons de tnt com 10 e 15 megatons sendo mais provável isso é aproximadamente mil vezes a bomba era lançada em hiroshima na segunda guerra mundial a explosão teria sido suficiente para destruir uma grande área metropolitana a explosão derrubou cerca de 80 milhões de árvores em uma área de 2150 quilômetros quadrados e estima-se que tenha provocado um terremoto de 5 graus na escala Richter apesar de ser considerado o maior impacto terrestre na história recente da terra impactos de intensidade similar em regiões remotas teriam passados despercebidos antes do advento do monitoramento global por satélite nas décadas de 1960 e 1970 isso está na história recente da humanidade e lembrando se há apenas uma nova chance de colisão então não é zero por cento de chance de impactar a terra inscreva-se em nosso canal aperte o sino de notificações compartilhe os nossos vídeos e deixamos aqui na tela final outros vídeos relacionados a este tema um abraço deste amigo dalton júnior até o próximo vídeo